Minha nossa galerinha, nesse vídeo todos os monstros de Rainbow Friends vão ser transformados em animais selvagens muito assustadores E o culpado de tudo isso mais uma vez é o monstro vermelho cabeça de tomate Ele é muito malvado porque sempre está fazendo experimentos para tentar destruir todos os monstros de Rainbow Friends Eita galerinha, o monstro roxo está correndo com muito medo do monstro vermelho Porque ele tem essa arma que transforma todos os monstros em animais selvagens E o primeiro a ser transformado vai ser o monstro roxo Olha isso galerinha, o monstro roxo vai ser transformado em uma serpente venenosa E isso está muito legal Minha nossa, o monstro blue azul babão agora é um tubarão muito assustador E o monstro verde vai ser transformado em um gorila muito forte O monstro laranja com milão vai ser um tigre muito feroz Meu Deus galerinha, e agora? Quem vai salvar todos os monstros das garras do monstro vermelho cabeça de tomate malvado? Monstro vermelho, você é muito mal E não vamos deixar você fazer maldades com os monstros de Rainbow Friends Então vamos logo ver mais essa história muito legal de Rainbow Friends E essa super animação foi criada pelo canal Game Dooms E o link do vídeo original está na descrição desse vídeo A história de Rainbow Friends, mas são animais selvagens assustadores Meu Deus galerinha, quem vai salvar os monstros de Rainbow Friends nesse vídeo é muito legal Porque o monstro vermelho cabeça de tomate tem uma arma que transforma todos eles em animais selvagens galerinha E cada transformação dos monstros vai ser muito legal Então galerinha, se você também não gosta do monstro vermelho cabeça de tomate Deixa o like agora e comenta Monstro vermelho malvado Que eu vou deixar o coração no teu comentário E se inscreve no canal galera Para você não perder nenhum vídeo aqui do Fabio Dark Então vou dar o play aqui, ó, para a gente ver essa história muito legal Olha isso Eita Ô Jesus, tenho que escapar Olha aí, ó Uou Eita Vixe Ó, o monstro já está correndo Eu tenho que escapar Você não me pega Ó Eita doido Galera, já começou o monstro roxo correndo ali, ó E vocês viram a arma que o monstro vermelho está na mão, galera Vai ser essa arma que vai transformar o monstro roxo em uma serpente agora Eita Não Meu Deus Vai transformar ele agora Não Eita Olha isso, véi Monstro roxo vai ser transformado Uou Eita Mano do céu, galerinha Vocês viram aí, velho O monstro roxo foi o primeiro monstro Que foi transformado E agora ele é uma serpente, velho Vamos ver aqui de novo, galera A transformação dele, ó Olha só Uh, mano Eita Doido Meu Deus do céu Uh Vixe Agora ele vai ser encantado Vá atrás dos outros monstros Eita, galera Meu Deus Cuidado, bro Monstro roxo vai te pegar Eita Purple, não faça isso Nós somos amigos Você não pode Porque você está conquistando você, roxo Uou, véi Oh não, oh não Tenho que escapar Ah Vou entrar ali Eita, véi Vixe Pulou, pulou Oh Jesus Tenho que escapar Oh Eita, Blue Meu Deus Vixe Eita, mano Eita Ele pegou Ele pegou Eita, véi Uou Eita, mano O Blue vai se transformar No tubarão Meu Deus Mano Uou Galerinha Olha isso, velho O monstro Blue, galera Se transformou Em um tubarão Muito assustador Blue, agora Tu é um tubarão E ficou muito legal, galera E, ó E se você é da tropa Do monstro azul Babon agora, galera Comenta aí, ó Tropa do monstro Blue Que eu vou deixar o coração De teu comentário Porque agora Ele se transformou Em um tubarão Muito assustador Eita, maluco Lá vai ele, ó Mano Uou Eita, galera Agora vai ser Um monstro verde Alguém está aqui Ixi, mano O Blue chegou aí, ó Tento escapar daqui Vou ter que sair Vamos sair Oh, estou sentindo Cheiro de peixe Eita, velho Oh, tenho que escapar Eita Mano do céu Galera, como que o monstro verde Vai escapar daí Se ele não vê nada Porque ele é cego, galera Eu acho que ele vai cair Dentro d'água E o monstro Blue tubarão Vai pegar ele, velho Cuidado, verde Eu tenho que sair daqui Eita Cuidado Verde, cuidado Verde Eita, ele pulou ali, mano Ele vai cair Ele vai cair Meu Deus Eita Como que ele está conseguindo pular Eita, galera Como que o monstro verde Está conseguindo pular Se ele não vê nada, velho Olha isso Vamos sair daqui agora Eu tenho que escapar Você não vai me pegar Saída Boa Eita Pegou Eita, malandro Uou Olha isso, velho Meu Deus Ele vai se transformar em um gorila, velho Olha, mano Meu Deus do céu, galera O monstro verde é o King Kunt agora Olha isso, velho Ele virou um gorila, galera E ele é muito forte, velho Meu Deus E agora, galera Todos eles vão atrás do monstro laranja Mas, galera Agora foi o monstro verde Então, quem for da tropa do monstro verde Comenta a tropa do monstro verde, galera Que eu também vou deixar um coração no teu comentário E não esquece de deixar o like Porque agora, galera Vai ser o monstro laranja Comilão Eita, punta Olha só Cuidado, laranja Eu tenho que escapar deles Todos eles estão atrás de mim Uou Vixe Mano do céu O gorila é muito forte, velho Não, não Não, não Vixe Eita, monstro laranja Comilão Tu não vai ter um saco de ração E eu sou o gorila Eu vou lhe pegar Você vai ver Eita, pegou, mano Vou lhe ver, galera Meu Deus Vixe Mano, ele vai comer o monstro laranja Agora você vai ser transformado também Agora eu sou o gorila Agora eu sou o gorila Qual o seu favorito É o monstro roxo Antigo aqui, ó Porque ele tá muito top E, caralhinha Será que o monstro vermelho Também vai se transformar Em um animal selvagem, velho Eu acho que sim, hein Então vamos ver Porque vai ser agora 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 eu sou o tigre Vixe maluco Vixe maluco Vixe maluco Ah, mano Foi o monstro vermelho Ah, velho Foi o monstro vermelho Cabeça de tubate, galera Ele prendeu todos os monstros E agora, galera Ele vai destruir todos eles Meu Deus Agora Meu plano está completo Vou ganhar muito dinheiro com vocês Vou transformar o Rainbow Freight Em um zoológico Eita doido Ele quer transformar o Rainbow Freight Playplace em um zoológico, galera Meu plano está completo Agora vamos Você é muito mal, vermelho Olha Olha Eita, velho Ele está todo sujo Eu tinha um plano maligno E eu tinha que ganhar dinheiro Todos vocês estavam muito felizes E eu estava isolado E as cumpras chegavam Eita, velho Olha o plano dele Olha o plano dele Olha o olho desse bicho feio Olha isso Olha agora Ó, mano Véi O monstro vermelho, galera Só pensa em dinheiro Ele é muito malvado Tu é muito mal, monstro vermelho Cabeça de tubate Tá doido Tá doido Uou, o plano dele O projeto Vai transformar todos os bichos Em animais selvagens Ó, velho Animal Freight Mano, das cavernas, olha A evolução, o peixe O macaco O blue Eita, doido Olha isso, galera Esse boneco aqui, velho É aquele boneco que tem na última noite No Rainbow Friends, galera É o monstro branco Meu Deus Será que ele vai transformar esse monstro aqui, galera Em algum monstro muito assustador Eita Mano, do céu Olha a arma dele Usou lá, ó Uh, virou gosma Mas meu plano já estava certo Eu tinha conseguido o DNA perfeito Para transformar todos os bichos e animais Então eu criei essa arma E com ela vocês agora São os animais do meu mais novo projeto O primeiro foi muito roxo E a partir dele Todos os outros iriam ser transformados Eita Mano, do céu O monstro roxo barrou na árvore, galera Uh Uh No, ele foi naquela hora Até caíno A cobra Galera, eu quero ver se o monstro vermelho Cabeça de maçã Também vai ser transformado Em animal selvagem Eu quero ver Eu acho que o monstro roxo vai fazer alguma coisa, galerinha Vamos lá Vocês não vão escapar Para lugar nenhum É, você que pensa Eita Mano Uou Olha isso, galera Rainbow Friends Zoo Falei pra vocês, ó Que ele queria transformar o Rainbow Friends em um zoológico, velho E agora tá tudo mudado, ó Rainbow Friends Zoo, velho Animal Friends Santuário Natural Eita Agora ele vai se dar mal, monstro vermelho Uou Eita, escapou Olha Olha isso Monstro laranja Tu vai vir agora, monstro vermelho Agora tu vai ter o que merece Oh Eita doido Olha isso, velho Mano do céu Ixi Oh Eita doido Mano, o monstro vermelho se transformou em um urubu fedorito, galera Ele ficou Foi muito Foi feio Olha isso aqui, velho Vamos ver de novo aqui A transformação dele, ó Monstro vermelho virou um urubu feio Olha isso, ó Eita, maluco Uou Eu acho que vai ter luta Olha Virou um urubu feio, velho Eita, luta Vai, monstro Isso Pega ele Deu um soco Monstro vermelho, tu não é de nada Vai, vai verde Vai usar a arma, ó Rainbow Friends Zoo, Super EOS Rainbow Friends Ah, voltou ao normal Eita Vixe, galera Os monstros voltaram ao normal, velho Ei, me salve também Não, você vai ficar assim pra sempre Vou colocar você numa gaiola Eita, mano Ei, ei Vixe Ele tá preso Eita, galera O monstro vermelho agora, ó Ficou sem chance, velho Porque agora ele foi preso, galera Mas aquela cena, velho Dos monstros saindo Foi muito legal Olha isso aqui, ó Deixa eu ver aqui, galera Aqui, ó Ó Bem aqui, bem aqui, ó Olha isso, de novo, ó Ele transformou numa galinha Eita, doida E a luta vai começar A galinha chata do mal E o monstro vermelho pegou o blue E deu um soco no monstro vermelho Cabeça de tomate E ele foi de F E aí, ó O monstro verde salvou, velho Rainbow Prince ganhou os super-heróis Rainbow Prince Uau Uau, velho E eles voltaram ao normal, galera O monstro verde acabou pegando a arma Do monstro vermelho E conseguiu salvar todos os monstros De Rainbow Prince Galerinha, comenta aí se você gostou, ó Dessa forma dos monstros, velho Os animais selvagens, né O monstro de Rainbow Prince Que virou animais selvagens Comenta aí Qual o seu favorito desse vídeo, ó E comenta também um F Pro monstro vermelho Porque ele foi de base, velho Então, galera Deixa o like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo do Fabio Dark Valeu, falou e fui!